Amigos do Portal JC 24 Horas, boa tarde. Recebemos a informação agora há pouco que, por conta de uma bomba que foi queimada, a bomba do poço que abastece a cidade, os amigos da cidade de Bertolinha vão ficar sem o fornecimento de água a partir de agora até segunda-feira. Esse comunicado veio da GESPISA, nós estamos comunicando a você em Bertolinha que acompanha o nosso trabalho, para que você providencie aí, se ainda não tiver faltado água na sua casa, providencie um reservatório, sei o que for, porque vai faltar água, se não já estiver faltando, né? Porque como não foi planejada, a bomba queimou, não foi planejada, então já deve estar faltando em algumas casas. E a volta à normalidade será só na segunda-feira. Ainda não tem o horário definido, portanto, quanto maior a prevenção, melhor. Aí passado o aviso aí para os amigos da cidade de Bertolinha sobre a suspensão do fornecimento de água por parte da GESPISA. Motivo? Uma bomba do poço que queimou. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JTC, 24 horas, com vocês.